Salve, salve, rapaziada, moçada, jovo aqui, boa noite pra todo mundo, vamos que vamos, tem muita coisa pra gente comentar aqui, a classificação do São Paulo para as quartas e finais da Copa Sul-Americana, e agora poderemos ter Rames e Lucas também na Sul-Americana, hein? Era muito importante a classificação ontem, né? Vamos comentar sobre isso, trazer notícias aqui do dia do São Paulo após a classificação, beleza? E logicamente comentar mais sobre o jogo de ontem também, que tirou um peso das costas de todo São Paulino, né? Antes de tudo, galera, deixa aí o CCC, curte, compartilha e comenta, primeiro comentário fixado, o link da parceira 1xbet mais código promocional do Jova, tá? Você pode começar a fazer suas apostas pra rodada de final de semana do Brasileirão, só clicar no link aí, primeiro comentário, faz seu cadastro em 30 segundos e faz sua fézinha aí, inclusive tem São Paulo e Flamengo no final de semana lá no Maracanã, as melhores cotações estão na 1xbet. Já deixa o seu like aí e se inscreva no canal, é gratuito, você ajuda a fortalecer a mídia alternativa, além de participar do sorteio do Fiodinha que tá logo. Beleza, galera? Que vai ser sorteado no final desse mês aqui, hein? Agostão e das massas aí. Beleza? Pra mim o mês mais importante pro São Paulo, esse ano, esse mês de agosto, que vai decidir muita coisa, né? Inclusive o dia 16 não sai da cabeça do torcedor São Paulino, né? Mas vamos classificar, hein? Eu falei que passaríamos ontem sem penalidades, passamos sem o pênalti e vou falar também, vou falar a respeito de quarta-feira, tá? Não é menosprezo o adversário, eu acho que vai ser difícil, mas vamos passar também direto sem precisar de penalidades na quarta-feira. Anota aí e me cobra depois do jogo. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vi uma notícia legal aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Acabou de sair aqui na página informações do UOL, né? Mas foi a página Minha Vida Tricolor que postou aqui no Insta, tá? Mas parece que é uma informação do UOL, tá? A página postou aqui, eu tô lendo através da página Minha Vida Tricolor, um salve pra galera aí. Vamos lá. Os jogadores do São Paulo tiveram uma reunião no CT da Barra Funda após um treino, antes da partida contra o Solonês, tá? Antes da partida de ontem. O objetivo da conversa, que não teve a presença de Dorival Júnior e nenhum membro da comissão técnica, era fortalecer o grupo para conseguir a classificação na Sul-Americana. E deu certo, né? Lembra que a gente comenta aí que precisava ter conversa, velho? Seja conversa com a missão técnica, com os jogadores, etc e tal, teve essa conversa com o elenco. Ou seja, fortalecer os laços antes de uma partida importante e deu certo. Às vezes, galera, uma conversa vale mais do que um treinamento, velho. Os caras se fecharam entre eles e conseguiram a classificação. Tomara que aconteça a mesma coisa também antes do jogo contra o Corinthians, na quarta-feira lá, porque, cara, é de suma importância o São Paulo ir para a final da Copa do Brasil depois de 20 anos. E vou falar uma coisa, hein? Chegou a final, cara, vai chegar com uma grande chance de ser campeão esse ano aqui, hein? quebrar essa zica aí de Copa do Brasil, que é o único título que falta, né? Além de, cara, além de, porra, deixar a torcida feliz pra caralho. Torcida merece muito essa conquista, né, velho? Ó a conquista de qualquer outro título. Além de ter... Vai trazer muita coisa boa, velho. Questão financeira. Vai entrar muita grana nos cofres do São Paulo. São Paulo valoriza a marca, velho, é... Valoriza o elenco pra futuras vendas. Ser campeão, cara, tem toda uma importância por trás. Não é só questão da torcida ficar feliz em ser campeão. A questão é a seguinte, velho. Fortalece a marca, São Paulo. Valoriza jogadores, né? São Paulo vai ter... Cara, São Paulo vai ter uma margem muito maior pra você negociar, patrocinador, etc e tal. Então, velho, tem uma importância muito grande aí. E eu tô confiante que pelo menos uma das duas Copas aí a gente leva, tá? No final lá do ano, vocês me cobram em dezembro. Pelo menos, pelo menos uma das duas aí. Beleza? Se manter, lógico, essa união, grupo aí, pra estar unido, conversar antes do jogo aí, que a tendência é ser campeão e todo mundo tem a ganhar. Torcedor, jogador, comissão técnico, todo mundo, velho. Todo mundo tem a ganhar aí. Jogadores vai ter quadro com foto deles lá no CCT e etc e tal, velho. Não precisa nem falar da importância de vencer uma das Copas aí, né? Então é isso, galera. Acho que foi legal essa informação aí da reunião aí do elenco antes da partida, né? Cara, galera, de lamentável o que aconteceu essa semana foi o, mais uma vez, né? Mais uma vez, atos de racismo ontem no Morumbi. No Morumbi, não. Isso aí tá acontecendo de qualquer lugar, né? E não é só os argentinos, tá? Eu tô ouvindo os argentinos, não são só os argentinos. Todos os times da América do Sul que estão fazendo isso contra os brasileiros, né? Você vê? Vai brasileiro jogar na Colômbia? Acontece. Acontece isso. Vai brasileiro jogar no Uruguai? Acontece. Brasileiro vai jogar na Argentina? Acontece. Os clubes argentinos vêm aqui? Acontece a mesma coisa. Sabe por que isso acontece? Lógico, falta educação, vergonha na cara pra esses criminosos, né? Que cometem esses atos racistas. Sabe o que falta, velho? Postura da dona Comembol. Vamos pegar um exemplo. Pega o São Lourenço e pude ele três anos sem possibilidade de ele participar de competições da Comembol. Libertadores, Copa Sul-Americana, etc e tal. Aí os torcedores, um vai fiscalizar o outro, velho. Isso vai parar. Já aconteceu quantos atos desse já não aconteceram em competições da Comembol. E o que a Comembol fez? Porra nenhuma. Então isso não para. Você entendeu? A impunidade faz isso continuar acontecendo. Pega aí, pune os times, né? Os times que as torcidas estão cometendo esses atos. Pune o clube. Foram dois torcedores ontem do São Lourenço. Pune o São Lourenço. Três anos sem participar de competições da Comembol. Isso para, não acontece mais, velho. Porque um vai fiscalizar o outro, você tá entendendo? Mas a Comembol não toma nenhum tipo de atitude. Então isso continua acontecendo, cara. É vergonhoso. Os caras foram presos, mas vai acabar uma hora ou outra sendo soltos aí, né? É, era lamentável, cara. Lamentável menino de 12 anos, né? São Paulinho de 12 anos. Eu tava com a foto aqui, agora... Enfim, cara. Lamentável. O menino chorou. Aliás, o menino foi convidado, né? Pra acompanhar um treino do São Paulo. Uma atitude legal. No CCT, né? O garotinho São Paulino de 12 anos. Acho que amanhã que ele vai acompanhar outros treinos. Achei uma atitude legal do São Paulo aí. Levar o menino lá pra acompanhar o treinamento do São Paulo nesse sabadão, né? Então, lamentável, velho. Se a Comembol não tomar uma providência, isso vai continuar acontecendo por muito tempo. Infelizmente. Beleza, galera? É, vamos que vamos. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nosso adversário na Copa Sul-Americana será a LDU de Quito, tá? Só que não foi fácil pra eles passarem, não. Eles passaram na penalidade e perderam o jogo em Quito ontem, né? Pro Nublense. 3x2 e conseguiram classificar nas penalidades, tá? Então, ó, tá definido os horários dos jogos. O primeiro jogo que acontecerá lá no Equador, dia 24 do 8, cairá numa quinta-feira, tá? LDU e São Paulo. Jogo de volta, São Paulo e LDU. Uma quinta-feira também, só que no dia 31. Ambos jogos às 19 horas, horário de Brasília. Beleza? Então, é esse o nosso próximo adversário aí na Sul-Americana. Mas antes desses confrontos aí contra a LDU, a gente tem três confrontos aí bem difíceis, né? Contra o Flamengo, o Domingão no Maracanã às 18h30, né? Eu vou falar, eu levaria a maioria do time reserva pra lá, tá? Eu montaria um ataque com o Luciano e Pato, já que o Luciano tá suspenso contra o Corinthians, né? Não colocaria o Lucas pra jogar esse jogo, velho. Acho que é melhor preservar ele. Ele vai substituir o Luciano contra o Corinthians, né? Enfim, cara. Eu preservaria a dupla de zaga, o Rafinha. Bota o Diego Costa, o Belém, pra formar a dupla de zaga lá. Mesmo que perca o jogo, velho. Porque a cabeça tá no dia 16. Pra mim, o dia 16 é o jogo mais importante do ano pro São Paulo, até o prezado momento, tá? E depois do Corinthians, no dia 19, a gente enfrenta o Botafogo no Morumbi às 16h, tá bom? No sabadão. Três próximos confrontos do São Paulo. Flamengo, Corinthians e Botafogo. Três confrontos difíceis, né, cara? Difíceis, mas todo mundo tá tendo esses confrontos difíceis aí também. Não tenho o que reclamar, né? Sobre o jogo de ontem, galera, eu acho que a atuação do São Paulo no segundo tempo foi bem melhor, né, cara? Porque eu acho que aquele gol do Caleri mudou tudo, velho. No final do primeiro tempo, né? Eu senti o time do São Paulo, apesar do São Paulo tá pressionando no primeiro tempo, foi melhor que o adversário. O adversário só saiu em dois contra-ataques, né? Teve um até perigoso com o baixinho, o barro, os número 10, chutou na trave. É, mas depois do gol do Caleri, aquele gol do Caleri trouxe uma tranquilidade pro time, o time voltou, né? Muito bem no segundo tempo, não teve nenhum lance de perigo no segundo tempo do time do São Lourenço, né? Acho que aquele gol deu uma tranquilidade maior e tava na cara que o São Paulo faria o segundo gol e classificaria, né? Porque tava dominando o jogo, criando oportunidades, né? Isso que é o mais importante aí. Outro ato lamentável que aconteceu foi nas redes sociais, né? Teve um torcedor que entrou, acho que na rede social da mãe do Nestor, ameaçando. Coisa lamentável, né? Lamentar você não gostar do jogador é uma coisa, gente. Agora, né, fazer ameaças é algo muito diferente, né? Aliás, aliás, de um familiar, de uma mãe, né, cara? Lamentável isso. Samus contra isso, tá bom? Samus contra isso. Você tem todo o direito de achar o jogador bom, ruim, né? Reclamar das atuações. Ontem jogou muito bem. Fiz uma partidaça a ele, né? Agora, pô, não dá pra, né, passar plano pro torcedor que faz um negócio desse aí. É, lamentável também a atitude do torcedor. Né? É, galera, ontem em São Paulo chegou a marca de mais de um milhão de torcedores no Morumbi. Tá? Não sei se vai sair legal a imagem aí. Porra, cara, é... A torcida, velho, é por isso que eu falo, tá merecendo, né, velho? A torcida merece uma conquista aí, velho. Se tem uma torcida no Brasil que merece, essa felicidade de ser campeão é a torcida do São Paulo, que já vem de 12 anos de sofrimento aí, né? É, e eu tenho fé que pelo menos um aí, uma Copa a gente consegue. É, ontem pra mim, cara, seria um jogo mais difícil do que o próprio jogo de quarta, velho. Porque a gente já imaginava como o São Lourenço viria com uma linha lá atrás. Aí vieram com uma linha de oito jogadores defendendo lá atrás, né? É, e ontem a gente não teve reforço de Ramos, não tivemos reforço de Lucas, né? Então eu imaginava que seria mais complicado. Tem duas diferenças do Corinthians pro São Lourenço. Vamos lá. Defensivamente, o time do São Lourenço é melhor que o do Corinthians. Se defende muito melhor. Ofensivamente, o time do Corinthians é melhor que o São Lourenço. Tá? Como eles estão com a vantagem, eu acho que eles vão vir pra defender essa vantagem, o Corinthians. E o São Paulo vai ter reforços de peso pra essa partida aí. A minha confiança já era maior nesse jogo de quarta-feira, tá? E sem querer eu menosprezar, eu acho que o São Paulo classifica na quarta-feira sem precisar de penalidades, tá? Me cobrem depois do jogo aí, tá? Eu acho que o São Paulo classifica na quarta-feira sem precisar de penalidades máximas, tá? Ó, galera, premiações aí da Copa Sul-Americana. São Paulo passou das oitavas de finais ontem, né? Vai receber um total montante aí de 550 mil dólares, né? Algo em torno de quase 2, quase 3 milhões de reais, tá? O São Paulo passando a LDU aí, indo pra semifinal, vai ganhar aí 600 mil dólares, algo em torno aí de um pouco mais de 3 milhões de reais, né? Chegando a semifinal, passando a semifinal, 4 milhões de reais, vamos falar logo em reais aqui os valores, né? Conquistando o título da Sul-Americana, 25, quase 26 milhões de reais aí, o São Paulo em bolsa, em caso de conquista da Copa Sul-Americana. Lembrando que do lado do São Paulo tem Botafogo, né? Vamos pegar a LDU, passando a LDU, Botafogo ou Defensa e Justiça, dois times difíceis, tá? Mas eu acho que o São Paulo tem tudo aí pra chegar nessa decisão aí, tá? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí da Sul-Americana? Vai ser mais complicado que a Copa do Brasil? Hoje, tá? Hoje, eu acredito, cara, eu acredito mais numa conquista de Copa do Brasil do que a Sul-Americana. Está mais próximo, né? Ganhando, na quarta-feira você já chega numa final, né? Vai ter mais dois jogos pra ser campeão. O Flamengo tá numa crise interna deles lá, então, cara, foco total nessa Copa do Brasil, que dá pra ganhar sim. Tá? Triple C, curte, compartilha e comente, se inscreva no canal, tamo junto. Salve!